Oi pessoal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre hábitos. Eu amo esse assunto e hoje eu quero compartilhar com você 10 hábitos que melhoraram bastante a minha vida. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Não esquece também de deixar um like nesse vídeo, isso é muito importante. Assim o YouTube recomenda esse vídeo e aqui o canal para outras pessoas. Então você vai me ajudar bastante e isso não vai te custar nada. Eu tenho lido e estudado bastante sobre hábitos. É muito interessante olhar para a nossa vida diária e perceber que a maneira como a gente vai viver toda a nossa vida vai ser ali medido nos nossos hábitos diários. A maneira como a gente vive a nossa vida é a maneira como a gente vive os nossos dias. Então quando eu penso no tipo de vida que eu quero ter vivido lá no final, eu tenho que olhar para aquilo que eu faço todos os dias hoje. Então eu tenho buscado, principalmente do começo desse ano para cá, depois que eu casei, que eu tive que implementar uma rotina nova, começar a vida numa outra cidade, com outro estilo de vida, com uma outra dinâmica de rotina. Então eu aproveitei esse momento de reconfiguração para pensar ali em todas as partes do meu dia, para ser bem intencional com aquilo que eu faço todos os dias. E aí eu aproveitei para repensar alguns hábitos e pensar mesmo como é que eu queria viver a minha vida. E aí eu passei a implementar alguns hábitos e eu vou listar eles aqui para vocês. Eu não estou aqui passando uma receita de bolo dizendo que sua vida vai melhorar ou te dar aqui esses 10 hábitos para transformar você numa pessoa altamente produtiva. Não é nada do tipo. Eu vou contar a minha experiência pessoal com esses hábitos, vou dizer por que faz sentido para mim e talvez você pegue um insight ou outro para a sua vida ou faça um exercício aí de repensar como você tem vivido, o que você tem feito com os seus dias. Esse é o meu objetivo nesse vídeo. O primeiro hábito é acordar antes do necessário. Eu não vou simplesmente colocar aqui acordar cedo, porque cedo é muito relativo. Talvez acordar 7 da manhã seja cedo para você. Tem a galera aí do 5am club, né, que acorda 5 da manhã. Mas eu, por exemplo, não vejo sentido, para a minha rotina não faz sentido acordar 5 da manhã. Então, o meu parâmetro sou eu mesma. Eu poderia começar ali o meu dia, né, às 8 da manhã, por exemplo. Então, até a metade desse ano, um pouquinho mais da metade desse ano, eu estava acordando ali por volta de 7 e meia, quase 8 horas. E ainda era um horário ok para eu começar minhas atividades, para eu trabalhar, para eu cuidar da casa. Mas eu percebi que o meu dia ficava muito atropelado, porque ali 7 e meia, 8 horas, já é quase o horário comercial. Então, eu já ficava recebendo mensagem de WhatsApp, do trabalho. Eu já tinha coisas para resolver. Então, o dia começava bem atropelado. Vocês vão ver que esses hábitos, eu dou ali um foco maior aos hábitos da manhã, porque a maneira como eu começo o meu dia faz toda a diferença no restante do meu dia. e em o quão produtivo vai ser esse dia. O quão frutífero, na verdade, vai ser esse dia. Eu prefiro a palavra frutífero do que a palavra produtivo. E aí, acordar um pouco mais cedo do que eu precisaria nesse momento, que poderia ser ali umas 7 e meia. Eu tenho acordado umas 6 e meia, 15 para as 7. Eu consigo acordar com mais calma, consigo ter mais foco para não precisar pegar no celular logo de manhã. E aí, a gente já vai para o segundo hábito, né? Falando em celular, o segundo hábito é só pegar no celular depois que eu fizer coisas bem importantes para mim, que é acordar, falar com o meu marido, fazer o meu devocional. Então, não pegar o celular, não mexer nas redes sociais. O máximo que eu vejo é a previsão do tempo. Mas, de maneira geral, eu tenho uma regra de não pegar no celular antes de fazer o meu devocional. Isso é bem importante e faz com que eu comece o dia pensando e meditando na palavra de Deus. E não no que está acontecendo no mundo, não no que me mandaram mensagem ou não mandaram mensagem, na última treta, na última polêmica. Então, eu começo o meu dia com os olhos no Senhor e não na correria da vida. O terceiro hábito é bem famoso aí no mundo da produtividade, que é arrumar a cama. E por que, apesar de ser uma coisa tão pequena, né? Tão banal eu coloquei isso aqui e por que eu digo que isso melhorou a minha vida? Eu não vou fazer uma tese aqui de doutorado dizendo o que isso causa no seu cérebro. Mas, para mim, particularmente, arrumar a cama quer dizer que alguma coisa da manhã eu já fiz. Então, se tudo der errado, eu arrumei minha cama, eu já comecei colocando ordem em algum lugar da casa. Eu não vou conseguir arrumar toda a casa logo de manhã antes de começar os afazeres do dia, né? O trabalho ou outras coisas. Mas, pelo menos, a cama eu arrumei. O meu quarto ficou ali no jeitinho, né? Num jeito minimamente apresentável. E isso já me dá a sensação de que eu já fiz alguma coisa de útil para o universo logo de manhã, né? Então, esse hábito também tem me ajudado bastante a melhorar o meu dia. O quarto hábito é fazer devocional logo pela manhã. Eu já falei para vocês, né? Que essa parte da rotina da manhã é muito importante. Por isso que eu estou tentando acordar mais cedo do que eu preciso, que é para eu garantir que essa rotina da manhã vai dar certo. E o devocional faz parte aí da minha rotina ideal, né? Então, eu faço de tudo para ter esse momento devocional pela manhã porque eu não sei vocês. Se eu deixar para outra hora, se eu pensar assim, não, eu vou só resolver isso aqui e depois eu faço meu devocional. Gente, eu não faço. Eu acabo ficando ali asoberbada, eu adoro essa palavra, com outras coisas da vida, com a correria da vida. E a probabilidade, se eu não fizer o devocional logo de manhã, a probabilidade de eu não fazer ele é enorme. Então, ter esse tempo diante da palavra de Deus, entregando o dia a Deus, orando a Deus, louvando a Deus, né? Faz toda a diferença no meu dia. E, na verdade, foi um divisor de águas na minha caminhada cristã. Porque eu fazia devocional de noite, eu perdia a conta de quantas vezes eu dormi com a Bíblia em cima de mim. E não orava, não lia a Bíblia direito, não aprendia muito da palavra, porque eu dedicava a minha pior hora a Deus. A minha pior hora era ali antes de dormir, porque eu estava só o pó, eu estava cansadíssima. E aí eu percebi que eu estava, de verdade, entregando o meu pior a Deus, né? E aí, agora eu separo ali o meu melhor momento, que no meu caso é de manhã. É o momento que eu estou mais desperta e que ainda eu não vou ter me contaminado com as coisas, né? Com a correria da vida. Porque, como eu disse para vocês, eu só pego o celular depois de fazer devocional. O quinto hábito é me arrumar para a vida, né? Então, me arrumar para trabalhar, me arrumar para ficar em casa. Eu gosto sempre de estar minimamente apresentável. Quando eu digo, me perguntam bastante lá no Instagram, que, ah, mas tu se arruma todo dia? E tu se maquia todo dia? Se eu puder, sim, né? Então, eu gosto de estar minimamente apresentável para eu entender que é um novo dia, né? Eu estou me arrumando para viver o meu melhor, para dar o meu melhor para mim, para as pessoas, para Deus, para quem estiver ao meu redor, para o meu marido, né? E isso me deixa mais animada, mais alegre para fazer aquilo que eu preciso fazer. O sexto hábito é cozinhar a minha própria comida. Depois que eu casei, eu tive que fazer coisas que eu não sabia, porque eu sabia coisas muito básicas e muita sobremesa, porque era o que eu gostava de fazer. Mas cozinhar a minha própria comida mudou, melhorou muito, muito a minha vida. Porque, primeiro, que eu desenvolvi, me desenvolvi bastante nessa parte culinária e também porque saber cozinhar me dá uma autonomia que eu não imaginava que seria tão boa. Então, é muito libertador eu poder comer aquilo que eu quero. Então, ah, se eu estou com vontade de comer coisa X, eu pesquiso uma receita aqui no YouTube e vou tentando fazer, né? Então, isso é muito bom para eu descobrir novas receitas, para eu comer aquilo que eu gosto e para eu comer de maneira saudável, né? Então, quando eu cozinho a minha própria comida, eu sei exatamente aquilo que está indo ali. Eu posso, com o auxílio da minha nutricionista, por exemplo, de coisas que eu pesquiso aqui na internet, de especialistas, eu posso ver a maneira de colocar a maior quantidade de nutrientes ali naquela comida, de enriquecer o valor ali nutricional daquela comida. Eu posso pensar nos nutrientes que vão atender as minhas necessidades, né? As minhas necessidades específicas, as necessidades da minha família. Então, isso tem feito uma diferença enorme porque eu me sinto mais disposta, eu me sinto muito melhor depois que eu tiver essa autonomia, né? Esse controle daquilo que eu como. E também é muito bom, por quê? Porque quando eu quero comer uma besteira, quando eu quero comer uma coisa que está muito fora do meu plano alimentar, eu cozinho essa besteira. Então, antigamente, eu tenho um ritual de encerramento da semana, né? Que é ali na sexta-feira, que consiste em, eu acho que eu já conversei isso aqui com vocês, comer besteira, comer alguma tranqueirinha e assistir tranqueira, besteira, no Netflix ou no YouTube. Agora, eu faço a minha própria tranqueira. Antigamente, eu comprava cookie que tem lá um monte de aditivo químico, um monte de, né, conservante, um monte de coisa lá. E hoje em dia, eu faço o meu próprio cookie. É uma coisa que não está ali 100% no meu plano? É, mas eu sei exatamente o que eu estou colocando ali e modéstia à parte, tem ficado muito bom. Isso quer dizer que eu parei 100% de comer industrializado, que se eu for para a casa de alguém, eu não vou comer aquilo ali que a pessoa preparou porque eu não sei o que foi que ela botou na comida? De maneira alguma. Minha regra é, eu controlo o que eu como na minha casa para eu poder comer livremente fora da minha casa, né? Então, o máximo que eu conseguir controlar aqui em casa vai ser ótimo para mim, para o meu marido. E aí, fora de casa, eu como sem medo de ser feliz. O próximo hábito que eu adquiri aqui em Caxias do Sul e eu também nem saber que eu gostava é caminhar sempre que possível. As pessoas ficam meio chocadas quando eu digo que, as pessoas aqui, né, nossos amigos que moram aqui em Caxias, quando eu digo assim, ah, a gente foi para o centro e a gente foi a pé. A gente vai a pé para o centro, né, daqui do nosso bairro. A gente vai para a maior quantidade de lugares que a gente puder ir a pé. A gente vai a pé. A gente gosta muito de caminhar e eu percebi que eu acho isso terapêutico. Então, se eu tiver a opção de ir de Uber ou ir a pé, mesmo que eu precise caminhar 50 minutos, uma hora, uma hora, um pouquinho, eu vou a pé. E tem sido muito bom. Comprei um tênis de caminhada que é para não prejudicar o meu joelhinho já prejudicado, né, e aí é sempre um tempo muito bom. Tanto quando eu vou caminhar sozinha como quando eu saio com o Pedro. Gente, é ótimo. É um super tempo de qualidade. Minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Então, eu acho maravilhoso quando eu posso sair com ele, sabe? Como o Pedro tem horários mais fixos, assim, para o trabalho e tal, geralmente eu vou sozinha para algum lugar, assim, que eu preciso, mas eu amo quando os nossos horários ali se alinham e aí ele pode ir comigo para a feira, para o supermercado, para o centro, para algum lugar. É um super tempo de qualidade. Para mim, é um dos melhores dates, assim, nossos, é quando a gente pode caminhar. Falando em Pedro, um outro hábito que fez uma diferença enorme nas nossas vidas é o de fazer os nossos devocionais juntos, de parar ali no meio do dia. A gente faz um devocional, um devocional da família, né, logo depois do almoço. A gente encadeou um hábito já estabelecido, que é do almoço, que a gente não vai deixar de almoçar, né, com um hábito que ali não é tão natural, que é o do devocional. Então, a gente sempre ora e lê a Bíblia depois do almoço. Isso agora já ficou automático, já virou um hábito e isso tanto melhorou a nossa vida porque nos aproxima de Deus e um do outro. A gente está crescendo ali como família em torno da palavra, mas isso também proporciona um aumento de qualidade, como eu disse para vocês. Tempo de qualidade muito bom para mim, para o Pedro. Se as coisas não derem certo naquele dia, se a gente ficar muito cansado, não conseguir conversar de noite, se a gente não tiver muito tempo durante o dia, porque às vezes é corrido mesmo os dois trabalhando em casa. Às vezes a gente não tem tanto tempo para conversar, mas a gente sabe que sempre depois do almoço, além de orar e ler a Bíblia, a gente pode ali conversar. Geralmente sai ali uma conversa do texto bíblico que a gente está lendo para outras coisas, como a gente vai discutir alguma coisa que precisa ser conversada mesmo daqui de casa, do andamento da casa, de planos futuros. Então, as nossas decisões, os nossos planos sempre são feitos nessa conversinha de depois do almoço. E aí, gente, um outro hábito que tem super a ver com vida saudável é ter uma garrafa de um litro de água. É sério, isso fez uma diferença enorme na minha vida. Eu era daquela pessoa que não conseguia beber nem os dois litros lá recomendados, né, assim, para geral, para todo mundo. não conseguia de jeito nenhum, ficava bebendo de copinho em copinho de água. Isso não dava certo de jeito nenhum para mim, nunca conseguia bater essa bendita dessa meta. Até que minha nutricionista disse assim, Gabi, tu vai ter que beber três litros de água por dia. Aí eu, o quê? Eu não consigo beber nem dois, como é que eu vou beber três? E aí, comprei a bendita da garrafa de um litro, que não está aqui, né, mas, enfim, é uma garrafa de um litro. E aí, gente, não é que eu bebo os três litros d'água, bebo um de manhã, um de tarde e um de noite, para você ver como uma coisa tão pequena, tão besta, faz uma diferença tão grande na nossa vida. E, enfim, esse não é nenhum hábito, é uma coisa, mas é uma coisa super pequena que ajudou a implementar um hábito, a consolidar um hábito. É uma coisa muito pequena, mas, como eu disse para você, gente, não existe nada banal demais na vida do crente. Não existe nenhum aspecto da nossa existência que seja pequeno demais que a gente não possa melhorar pensando aí em honrar a Deus com aquilo que a gente faz. E o último hábito é ler antes de dormir. Isso, o Pedro e eu, a gente também, ó, vai os dois para a cama, ele com o Kindle dele, porque ele é mais do livro digital, e eu, geralmente, com o meu livrinho físico. Esse é um momento, assim, que a gente sempre tem cada um com o seu livrinho, cada um no seu quadrado, mas a gente pega no sono ali lendo. Isso é muito bom porque a gente conversa sobre as nossas leituras, a gente vai comentando ali antes de dormir na cama, e a gente não pega no celular logo antes de dormir. Então, isso é um hábito que melhora a nossa vida porque a gente dorme melhor, a gente tem dormido melhor de uns tempos para cá e isso possibilita ao primeiro hábito que eu falei, né? Que é acordar um pouquinho mais cedo do que a gente realmente precisa. É um ciclo, né? É um ciclo e, na verdade, tudo que a gente faz durante o dia vai afetar as outras coisas que a gente faz. Então, aquilo que a gente come vai afetar como a gente dorme, como a gente dorme vai afetar como a gente acorda e se a gente não acorda bem, se a gente não descansou bem durante a noite, a gente vai passar o dia capengando, né? Então, todas essas coisas estão interligadas. E, como eu disse, eu tenho pensado muito em hábitos, em rotina e eu quero viver da melhor maneira possível o hoje porque Deus me deu o hoje e eu posso honrar a Deus, buscar glorificar a Deus, dar o melhor de mim agora, aqui, enquanto eu preparo uma refeição, enquanto eu leio, enquanto eu me arrumo para ficar o mais apresentável possível, ao conversar com meu marido, ao ler minha Bíblia, ao trabalhar. Então, tudo isso faz parte de uma vida vivida diante de Deus. Cada pequeno hábito importa, cada pequeno momento importa. É isso, pessoal, me contem aqui se vocês gostam desse tipo de vídeo, quero ouvir os feedbacks de vocês, é um vídeo meio diferente do que eu costumo gravar, mas, querendo ou não, faz parte das conversas que a gente tem por aqui. Eu falei, inclusive, disso na resenha de Hábitos Espirituais, que é um livro sobre disciplinas espirituais que a gente conversou aqui nos últimos dias. Vou deixar o link dele aqui para você ir lá conferir. Não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo, de se inscrever aqui no canal, compartilhe esse vídeo também com seus amigos. Até a próxima, Deus abençoe você! Música